Boa noite a todos e todas, é um imenso prazer estar aqui ao lado dessa bancada tão maravilhosa, lançando esse livro em parceria com meu amigo Genuíno, e está lançando, até comentei isso com o Genuíno essa semana, nessa casa, na casa, digamos, organizada pela Casa Fundação Perseu Abramo, que foi minha casa por 26 anos, dentro do Partido dos Trabalhadores, onde eu tive o meu processo de formação e em parceria com a que é hoje a minha atual casa, que é a Fundação Lauro Campos Marielle Franco do PSOL. Então é de fato muito emocionante fazer esse lançamento nesse contexto, com tantos amigos, companheiros de luta. E eu queria falar um pouquinho de como é que chegou a construção desse livro, que tem muito a ver com isso, tem a ver com esse entrecruzamento de histórias pessoais e políticas. O Genuíno é, para mim, uma referência desde há muito tempo, como foi colocado aqui, que eu me filiei no PSOL, no PT, em 89, e sempre foi, então, aquela referência como parlamentar, e especialmente como presidente do partido. Num momento difícil, inclusive, de pautas e debates difíceis, que foi o início do primeiro governo Lula. E sempre me encantou aquela capacidade que ele tinha de lidar com a diferença. Eu lembro dos debates lá, tão difíceis da reforma da Previdência, e ele ia, o presidente do partido ia, ele ia para as bases para discutir, para dialogar, e a gente construiu ali uma relação de muita admiração política. Mas a última vez que ele esteve em Curitiba, antes desse novo turno, foi em 2007, para lançar o livro Escolhas Políticas, que eu estava presente nesse lançamento, num contexto muito, muito, muito difícil, né? Que iniciou ali um processo dolorosíssimo, que nos machuca até hoje, e que muita gente não percebeu, e muita gente, inclusive, no campo da esquerda, não percebeu, que aquilo era o início de um processo muito mais profundo, que hoje a gente dá o nome de Laufer, que levou a Lava Jato, e que levou à prisão do Lula, também em Curitiba. E aí, ter feito, eu nem ia falar isso, mas quando a Maria falou da vigília, eu lembrei, né? Ter feito o primeiro lançamento desse livro, lá em Curitiba, né? Que é uma honra muito grande, Salve, a gente poder ter feito pela tua editora, que é uma editora que está se notabilizando por esse apoio, há autores que estão iniciando, há o campo progressista, mas ter feito em Curitiba, e foi uma correria, né? Porque eu atrasei para entregar, e a gente queria muito lançar o ano passado, que eram os 35 anos da Constituição, e o Genuízo já tinha falado, nós vamos fazer um lançamento lá, na Fundação Perseu Abramo, vai ser grande e tal. Ele não tinha me contado dessa pessoa maravilhosa, que era a Miriam, que eu quero roubar, levar, porque assim, dá conta de tudo e organiza tudo, né? Mas foi para nós muito importante ter lançado em Curitiba. E eu preciso dizer para vocês que quando a gente lançou, e ter visto aquele auditório do ANFSEM lá da UFR, que é o espaço de resistência daquela cidade conservadora, mas que também tem resistência, ver aquele auditório inteiro levantar e aplaudir o Genuíno de pé, foi muito importante. Foi a redenção da despedida de 2007. Então, esse livro tem a ver com uma história da Constituinte, mas tem a ver também com esse momento recente, que ainda não passou, né? Que ainda não passou, e a gente não pode ter ilusão dele, a gente não pode perder exatamente esse olhar sobre o perigo que continua ainda germinando. Enfim, dito isso, a construção desse livro, como a gente tem chamado, é um livro de diálogo. Eu ouvi uma palestra do Genuíno no NAMPU, na Associação de História, e que inclusive a Natalina, que está aqui, que eu falei que é praticamente coautora do livro, fez o favor de digitalizar, transcrever a palestra, e ela foi base para esse livro. E uma palestra muito interessante, e eu falei para ele, você tem que publicar isso, porque é muito inédito. Geralmente a gente tem muitos textos, né, Maria Carota, sobre a Constituição, mas sobre a Assembleia Constituinte, o processo da Constituinte, tem pouca coisa escrita. Ele falou, vamos fazer juntos e tal. Enfim, e aí começou esse processo de construção, eu em Curitiba, ele aqui, a gente fazia por vídeo, enfim, aí no meio disso teve campanha, enfim, foi tudo isso. Mas qual que era a ideia, né, e a gente sempre construiu essa, era a percepção de que, e por isso que a gente fala ali de quando a gente nasceu, na orelha do livro, de duas gerações políticas diferentes, né, e de como que a Assembleia Constituinte marcou, e continua marcando essas gerações, né, de formas diferentes, mas igualmente importantes. Então a geração que o Januíno representa, que vem da luta armada, né, que vem da resistência à ditadura militar, que se aliança com outros setores, né, do campo progressista, democrático, no processo de redemocratização, e que entra para dentro dessa institucionalidade, não sem contradições e conflitos, né, porque é uma geração que vai tentar buscar tensionar esses limites da institucionalidade, mas como toda tensão, né, ela é também, ela tem um outro movimento, que é de buscar incorporar, né, então é uma geração que entra tensionando tensionando os limites da institucionalidade, questionando esses limites, mas que de alguma forma também se incorpora. E a minha geração, eu começo a minha militância exatamente em 84, no movimento, meu Deus do céu, no movimento estudantil, eu falei que eu sou professora, eu não sei falar, sem mesa na frente ou em pé, no movimento estudantil, e com a redemocratização. A minha geração nasce com o aceno da redemocratização. E de alguma forma, esse é o pressuposto que a gente faz, as nossas gerações, não são as únicas gerações que estavam nesse redemoinho histórico, mas as nossas gerações, elas meio que são incorporadas por essa terra prometida que a Constituição de 88 promete, né, porque a Constituição de 88, ela é prospectiva, ela pensa uma sociedade que não existe, ela projeta uma sociedade que não existe. De alguma forma, a geração que vinha da resistência se incorpora, alguns mais, outros menos, a essa nova ordem, né, que começa a ser construída. A minha geração é a geração que já nasce achando que o nosso papel era fazer com que a Constituição de 88 fosse implantada. Por isso que a gente tem tanta gente que vai ser, eu vim do movimento sustentivo, o que eu fui fazer? Ser professora de políticas educacionais. Outros foram ser advogados populares. Por quê? Porque se tratava, né, de gerir aquele novo Estado nascente, de gerir aquela nova sociedade. Então, de alguma forma, a gente tinha, mesmo isso a gente fala no livro, mesmo, por exemplo, o setor representado pelo PT, que tensionou o processo constituinte e a próprio, tem ressalvas ao documento da Constituição, meio que se assume, né, meio que vai redirecionando e se assume que a nossa tarefa fundamental é construir os marcos de uma sociedade em torno daquela institucionalidade. Mas no meio do caminho, né, e bem no início desse caminho, a gente é tragado pelos ventos neoliberais e que começam a ceifar essa esperança dessa sociedade que seria o mais próximo que a gente teria aí de um Estado de bem-estar social, né? E não por acaso, e a gente vai falando isso, esse processo histórico vai entrando para dentro do legislativo. O processo da constituinte, ele traz para dentro dele uma série de correntes históricas que estavam fora da sociedade e representado não só pelos parlamentares, mas pelos movimentos sociais que participam intensamente desse processo da constituinte. Só que ele termina numa espécie de empate, né? Essa é uma construção que o Januíno fez, assim, não tinha, ninguém tinha plena hegemonia. E o curioso disso é que a primeira eleição que acontece exatamente após a promulgação da Constituição de 88 leva para o segundo turno dois personagens que não faziam parte das correntes principais do processo constituinte. Nem o PT era a maioria e nem o Collor, né? Para a gente ver como aquele processo da constituinte, ele termina com uma hegemonia empatada, né? O Luiz Filipe também fala isso no prefácio do nosso livro. E tanto assim que a própria Constituição de 88 aprova uma revisão constitucional para dali a cinco anos. Quer dizer, é quase dizendo, olha, a gente deu conta de fazer isso, mas daqui a pouco a gente vai ter que refazer, né? E essa revisão constitucional já vai ser feita num outro contexto. Num contexto completamente diferente do que era o contexto da constituinte. O contexto onde o neoliberalismo, que não era também majoritário nos debates da constituinte, né? Você tinha alguns deputados lá que eram aquele português lá, que era a referência do neoliberalismo e tal. Você não tinha uma expressão pujante ali na constituinte. E em 90, com a revisão constitucional, você já está numa quadra em que o neoliberalismo começa a ganhar corpo e por isso que o Fernando Henrique faz lá o início da grande reforma constitucional com a reforma do Estado. A gente detalha isso no livro, né? Quais são as emendas, em que período que teve. E aí, gente, todos os governos fazem emendas. Não foi só o Fernando Henrique. Todos fizeram, né? Fernando Henrique 1, Fernando Henrique 2, Lula 1, 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer e Bolsonaro. E uma coisa que até a mim me surpreendeu, mesmo sendo professor de políticas educacionais, o Bolsonaro com aquela coisa das fake news, não sei o quê, é o que mais fez emendas. 29 emendas constitucionais, enquanto a gente olhava para ele, estava passando a boiada. Mas, de toda forma, isso o genuíno vai falar melhor, a gente termina hoje, hoje a gente, 35, 36, quase 36 anos, com uma Constituição que era um projeto de futuro, mas que foi sendo ceifada, retalhada, ou, para usar a expressão do genuíno, descarnada. Embora ela ainda seja uma referência para as várias gerações. O que a provocação que a gente faz, e isso eu vou deixar para o genuíno colocar, é em que medida que a nossa tarefa hoje, das nossas gerações e das outras gerações, é resgatar aquele projeto da Constituição de 88, que nunca, de fato, foi implantado, e se isso é possível, se as condições históricas permitem que a gente refaça, ou corrija, recoloque aquele projeto. Então, é um pouco essa a intenção. A gente buscou fazer um livro, que é um livro que tem informações históricas, e eu acho que o meu papel, no começo, eu dizia assim, Genuíno, é você que tem o conteúdo, eu estou aqui só de transcritora, depois eu comecei a achar que eu tinha algum papel que era de ser pedagoga, porque o Genuíno falava assim, então, teve aquela vez lá que teve a morte do Manuel Filho, e daí eu estava na conversa com o fulano de tal, e eu dizia, ninguém vai entender isso. Então, o meu papel é botar um monte de notinha de rodapé para as novas gerações, dizendo, olha, o que aconteceu? A gente fala até do Caçador de Marajás. Quem era o Caçador de Marajás? Então, a nossa pretensão é que esse livro traga, sim, o registro de uma experiência histórica muito importante, mas que ela dialogue não só com quem viveu essa experiência, mas especialmente com quem não viveu. Por isso que a gente buscou fazer um livro que seja didático, mas não acadêmico, mas que ele seja um livro militante. Ele é escrito por dois militantes que continuam acreditando na transformação social e no socialismo. Para finalizar, eu queria só fazer uma referência importantíssima que nós citamos no livro, que é, isso é do arquivo pessoal do Genuíno, o projeto de constituição apresentado pela bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Nacional Constituinte, que a gente faz várias referências, inclusive, citando o que era a proposta. Isso é uma referência importante, mas também uma provocação. o Partido dos Trabalhadores era absolutamente minoritário no processo constituinte. A chance dessas propostas serem aprovadas eram mínimas, para não dizer, quase que nulas. E nem por isso esse partido deixou de construir um projeto completo. Eu acho que é isso que está faltando para nós no campo da esquerda. A gente construiu o projeto não só em cima do possível, da correlação de forças do momento, mas em cima do horizonte que a gente quer defender e aí sim lutar para construir as correlações de forças para que esse projeto de fato faça sentido e dialogue. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos